A partir de agora, Especial Maria, a Nova Primavera, na apresentação, Mulheres Renascidas em Pentecostes e Pátria Moacir Anastácio. Queridos irmãos e irmãs, a Mãe de Jesus Cristo, que é também Nossa Mãe, se manifesta o nosso meio como Nossa Senhora da Primavera. Essa grande graça que temos, a Aparecida como Nossa Senhora Aparecida, e Caminhar com Maria, principalmente nessa terra de Nossa Senhora da Primavera, nós estamos aleatrando, graças a Deus, há alguns anos. Nós que temos recebido da intercessão de Maria, das mãos de Nossa Senhora, pela graça dessa nova primavera, e nós podemos dizer, assim como ela disse, a minha alma engrandece o Senhor nas nossas vidas. E o Espírito exulta de alegria, porque nós temos Maria como Nossa Mãe, aquela que nos ajuda, aquela que nos aponta o caminho, aquela que nos mostra Jesus Cristo como o único Senhor, como o único Salvador. Ela assim trouxe uma nova primavera para o mundo, eu te convido a pensar um pouco nisso. Eu te convido a pensar na grandeza de Deus, graças a Deus que caminha comigo com o cito de Nossa Senhora da Primavera. Que você possa ter a religião que você quiser, mas saiba que Maria é Mãe de todos. Que através das mãos de Nossa Senhora possamos ver, possamos entender, possamos compreender, que a Mãe de Jesus Cristo está junto de mim e de você, para nos trazer uma nova primavera. Que a Mãe de Jesus Cristo está junto de Deus, graças a 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 Deus. Maria, a nova primavera, trinta dias de orações graças, sobre a intercessão de Nossa Senhora da Primavera. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Sobre a intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Nossa Senhora da Primavera, venha com os teus anjos entrar na minha casa e na minha vida. Bem-vindos, meu irmão, minha irmã, eu sou a Fernanda Belo, estou aqui para rezar e cantar com você nesses trinta dias de oração sobre a intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Meu nome é Fernanda Belo, eu sou aqui toda quarta-feira, nas missas de libertação, e você é o nosso convidado, venha participar conosco, venha rezar e louvar a Deus conosco. Louvando e bem-vindos ao Senhor, e eu já quero te convidar agora a rezar, cantando junto com você. Eu sou o nosso convidado, e eu sou a Fernanda Belo, eu sou a Fernanda Belo, que eu sou a Fernanda Belo. E se perdo a geração, passa sem mim como tu queres, Senhor A minha alma glorifica o Senhor, mesmo se me calou Se falo de alegria, queres compreender a minha alma Se pela força da distância, tu te alzeras Meu espírito exulta pelo poder que é na saudade Eu voltei, ela foi escolhida para ser amante Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Ela foi escolhida para ser amante Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu alma sem mim como tu queres, Senhor Quando os meus sonhos me desmoronam A minha alma glorifica o Senhor Que Deus me ama Meu espírito exulta Que Deus cuidar de alegria Já começamos assim nessa alegria de Nossa Senhora Eu convido você hoje a entregar a sua saúde Que Deus me ama Que Deus me ama Que muitos se encontram debilitados por conta dessa pandemia Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz Que me descoraje Surgindo por conta da pandemia E nessa coragem Eu quero convidar você a louvar o nosso Deus E entregar a sua vida nas mãos do nosso pai Eu quero depender de ti 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 Eu vou louvar o Espírito Eu quero depender de ti Eu quero voltar aos lugares Eu quero estar em que fiquem só Eu quero depender de ti Eu vou cantar no Espírito Eu quero depender de ti Eu vou cantar no Espírito Eu quero depender de ti 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 E nesse momento eu vou convidando você A entregar a sua família Hoje nós vamos rezar pela paz Dentro de nossas famílias E vamos já pedindo, cantando Que o Pai vai nos abençoar Curar, Senhor, onde eu não posso ir Curar, Senhor, onde dói Que nenhuma família comece em qualquer repente Curar, Senhor, onde eu não posso ir Por falta de amor Senhor Jesus, que o casal seja um para o outro De corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Quero colocar também Quero colocar também todas as pessoas que sofrem de outras infernidades Que ninguém interpira no lar e na vida dos Por aqueles que sentem dores nas articulações E o Senhor vai trazer agora neste momento aquelas pessoas que estão nas horizontes Às vezes sozinhos Sem ninguém por perto Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um defensor Mãe, intercede agora junto ao Seu Filho Jesus Por todos estes filhos que sofrem com tantas doenças Que pelas chagas do Teu Filho Jesus Elas possam ser curadas neste momento Que elas possam receber a cura e a libertação de todos os seus mãos E nos ombros a graça da lembrança me faz Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor Sabes que é a espada da dor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Tu me carrega nos braços Leva-me com Teu abraço Leva-me com Teu abraço Senhor cordioso Auxiliai-nos com a Sua intercessão Diante das situações difíceis Cubra-nos com Teu manto maternal Diante das incompreensões e desventuras da caminhada E mostrai-nos o caminho da ternura Seguindo os passos de Vosso Filho Jesus Cristo Jesus Cristo Príncipe da Paz e Rei das Misericórdias Auxiliai-nos nos caminhos da bondade Do perdão e da unidade Por Seu exemplo divino Iluminai nossos passos Para que, vivendo em harmonia Sejamos para o mundo Testemunhas de Vossa Sagrada Família de Nazaré Dai-nos a paz E libertai-nos do mal Amém Que a família comece E termine sabendo onde vai E que o homem carregue E nos ombro nos ande-taça de um Pai Cura, Senhor, venha aqui Que a mulher seja o céu de trevas Cura, Senhor, por chão de rica Eu não posso ir E que os filhos conheçam A furaça que brota do amor Cura, Senhor, venha aqui Cura, Senhor, as famílias Cura, Senhor, onde eu Abençoa, Senhor A minha também Uma das melhores demonstrações de afeto é o abraço Ele pode ser um ótimo remédio contra a tristeza e ansiedade E dependendo da sua qualidade Pode liberar nas pessoas envolvidas Altas doses de felicidade Pode aliviar as dores de um coração machucado Maria E se utilizado constantemente Pode até melhorar a vida Não carregue peso Mas experiência Não atire pedras Mas flores Não reclame Só agradeça Distribua o máximo que puder E certamente Não perca fé Perca o medo Não fale de mais Use o silêncio Estamos apresentando Especial Maria A nova primavera Participe conosco Não queira resolver tudo Deus sabe de todas as coisas E faz tudo no tempo certo Estamos apresentando Especial Maria A nova primavera Participe conosco Para esconder Esconder tua oração Ouve ao Senhor Na alegria e na dor Veja o que fez a luz Suspirar os mortos O ressuscitou Deus também tem um milagre Deus também tem um milagre Vem para os céus E crescerá A glória de Deus Vem para a alma Vem para a alma Espírito Vem glorificar ao Pai Pelo que vive Pai Enche-me Espírito Te envolveu a vida E desce-me outra vez O que é a prestitude Deus Te ressuscitou Ó enche-me Espírito É Deus quem dá Ó enche-me Espírito A palavra final Por isso não desista Ele já venceu o mal Querido irmão Irmã Vamos louvar ao Senhor Louvar ao Senhor Pela esperança Que está chegando Pelas mãos de Nossa Senhora da Primavera É promessa do Senhor Eu sou Michele Cristina Da comunidade Renascidos em Pentecostes Maria A Nova Primavera O coração de Deus Eu quero te louvar Senhor Por me capacitar A dar passos Na Vossa vontade Eu te louvo Senhor Porque eu tocarei Nos frutos Vós da Vossa promessa Eu te louvo Senhor Por me dar O anjo da guarda Para me proteger E guiar Eu te louvo Senhor Pelo pão De cada dia Que o Senhor nos dá Hoje Eu te louvo Senhor Pelo ar que respiramos Eu te louvo Senhor Porque tu és O grandioso Deus O bendito Eu te louvo Senhor Deus te ressuscitou Nada eu posso fazer Amém Maria A Nova Primavera Hoje cantando e rezando conosco Salvador Neto Esse cantor que evangeliza Através da música Seja muito bem-vindo meu querido amigo Louvado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Manda fogo Senhor Manda fogo Senhor Sobre todos nós Manda fogo Para nos curar Para nesse momento Deixar o Espírito Santo agir E o céu se abrindo E o Espírito vindo E o Espírito vindo Derramando sobre nós Sopro da vida E o céu se abrindo E o Espírito vindo Derramando sobre nós Sopro da vida Manda fogo Manda fogo Senhor Sobre todos nós Manda fogo Manda fogo Fogo Manda fogo Senhor Manda fogo Senhor Sobre todos nós Manda fogo Pra nos curar Me amar Como em pentecostes Repousa sobre nós Batiza no Senhor Manda fogo Manda fogo Manda fogo Senhor Manda fogo Senhor Me abraçar Sobre todos nós Manda fogo Manda fogo Senhor 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 prix Manda fogo Senhor Manda fogo Senhor O coração de Deus é o amor caridade, eu, Michele e Cristina, e você, pedi a Maria que ela interceda por nós hoje. A caridade, querido irmão e irmã, nos ajuda a sermos benignos uns com os outros, e a vencermos a inveja, a vaidade. E não sermos tomados pelo veneno do orgulho, São Paulo afirma em 1 Coríntios 13, nos versículos 4 a 7, que a caridade é paciente. A caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, que minha oração é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses para vós, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com injustiça, mas se rejuvila com a porta de meus lábios. Tudo desculpa, não deixeis meu coração inclinar-se ao mal, e tudo suporta. Por isso, querido irmão e irmã, podemos dizer que a caridade é a essência das santidades, já que Deus é santo, e é amor. Esse é o grande fruto do Espírito Santo, que eu, você, devemos pedir, e que São Paulo nos afirma que a fé, a esperança, porém, sob seus golpes, apenas rezarei. A caridade, seus chefes, foram precipitados pelas impostas do rochedo, e ouviram quãs brandas eram as minhas palavras, como a terra ofendida, essucada pelo arado. Assim, seus ossos se dispersam à beira da região dos mortos, pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos. Eu me refugio junto de vós, não me deixeis perecer, guardar-me do aço que me armaram e das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios de uma vez, nas próprias malhas, põe para mim, que o céu se abrindo, e o Espírito ouvindo, derrama sobre nós, o sopro da vida. Manda fogo, Senhor, que o céu se abriu. 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 Manda fogos, Senhor Manda fogos, Senhor Mande sua mensagem, seu pedido de oração Nós queremos rezar por você Maria, a nova primavera Vamos adorar o Senhor Maria, a nova primavera O tempo de adoração Graças e louvores se venham a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrário Graças e louvores se venham a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrário Graças e louvores se venham a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrário Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Meu coração é do meu Mestre Meu Deus, meu Senhor, meu Deus O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei E que és verdadeiro Deus e entrei no mar afora Eu vos apresento nesta hora Todos esses filhos e filhas que nos acompanham agora Não vejo mais o que és Só Deus e eu agora O desânimo de cada um A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre A ajuda esses vossos filhos e filhas A enxergarem o vosso amor A vossa bondade A vossa fidelidade O meu caminho é do Mestre Irmã Eu te convido a você Minha esperança é meu Mestre Eu convido você agora Para nós rezarmos juntos E que você possa Tomar posse Da bênção do Senhor Da graça do Senhor na sua vida Que está vindo Pelas mãos de Nossa Senhora da Primavera Vamos rezar juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Obra aí por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Minha esperança é minha Meu Mestre Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salve Minha Mãe Damos os degradados filhos de Eva A voz suspirando o gimento e chorando neste vale de lágrimas E em após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou vem E depois deste deste erro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos E após as promessas de Cristo Amém Que só desejo que a voz precisa Encontrar a Deus E que o Senhor vos abençoe e vos guarde e vos defenda Pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera Que você receba uma nova primavera Trazida pelas mãos de Nossa Senhora A Mãe do Senhor Que o Senhor volte o seu rosto para ti E te dê a esperança Te dê a força Te dê a graça Te dê a alegria E que a alegria do Senhor seja a tua atenção final Que o Senhor volte o seu olhar para ti E te dê toda a graça Te dê toda a bênção Toda a esperança Toda a confiança E que pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e vos defenda Pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera Que você receba uma nova primavera Trazida pelas mãos de Nossa Senhora A Mãe do Senhor Que o Senhor volte o seu rosto para ti E te dê a esperança Te dê a força Te dê a graça Te dê a alegria E que a alegria do Senhor seja a tua atenção Que o Senhor volte o seu olhar para ti E te dê toda a graça Te dê toda a bênção Toda a esperança Toda a confiança E que pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera Tu seja abençoado com o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Acalma Salve Rainha Nossa Senhora da Primavera Rogai por nós Faça o seu pedido de oração Acesse a nossa capela virtual Renascidosempentecostes.com Nós precisamos da sua ajuda Das suas orações E também da sua doação Para manter essa obra de evangelização Doe qualquer valor Acesse o site renascidosempentecostes.com Contamos com a sua ajuda Muito obrigado E que Deus te abençoe Nossa Senhora da Primavera Rogai por nós Faça o seu pedido de oração Acesse a nossa capela virtual Renascidosempentecostes.com Especial Maria A Nova Primavera Apresentação Mulheres Renascidas em Pentecostes E Padre Moacir Anastácio